A beleza e a sensualidade brasileira está sendo expressada aqui nas roupas da Cris Barreto. Cris, como vai? Tudo bom? Oi, tudo bem? Bom, como é que estão vocês? Eu estou muito feliz de estar nessa exposição. Eu estou muito agradecida à Silvana Magda por ter me convidado para participar desse trabalho. A Silvana fez um trabalho, assim, fora de série. É realmente... Você vê que pelo amor da arte do Brasil, você botar uma coisa desse nível, together, não é fácil. E eu sei, porque essas roupas dos orixás, eu consigo identificar que isso daí é o maior trabalho. E ela conseguiu fazer isso com maestria. E ela me convidou para participar desse evento, trazendo a minha coleção, como se fosse, assim, uma expressão fashion, da interpretação, uma interpretação fashion dos orixás. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Agora, fala um pouquinho dessa coleção para a gente. Como que ela se chama? Olha, a minha coleção última se chama Brasil Segredo. The Secrets of Brazil. Mas eu também tenho um trabalho que é um trabalho que eu chamo de wearable art, que são coisas, peças únicas, pintadas à mão. Então, por exemplo, esse vestido que eu estou usando, ele é todo pintado à mão, como se fosse, assim, uma colagem no corpo, né? Uma pintura corporal. E, por exemplo, a calça que ele está usando também, ela é toda pintada à mão. Por exemplo, tem detalhes, símbolos. Eu gosto de usar símbolos, por isso que eu sou tão, assim, apaixonada pela Bahia e pela simbologia da África e dos indígenas. Tem símbolos, tem desenhos. O vestido que ela está usando, vai logo. O vestido que ela está usando, por exemplo, é todo pintado à mão. E, por exemplo, tem peças únicas, por exemplo, eu gosto da questão do material reciclado. Isso daqui é uma peça toda reciclada, feita, por exemplo, de uma meia, meia de mulher. Você vê que isso daqui, ó, se você botar aqui, era uma meia. E cortei aqui e fiz virar uma blusa. Da onde que você tira tanta criatividade, hein? De ter nascido no Brasil. A gente sempre dá um jeitinho. É isso aí, artista brasileiro se destacando. E esse vestido rosa maravilhoso? Esse vestido rosa aqui já é parte dessa coleção Brasil Segredo. Essa produção foi toda produzida no Brasil. Então, eu tenho uma coleção também de ready to wear. Vestidos, biquínis, por exemplo, os biquínis. Também é uma marca registrada dessa coleção. Então, esse biquíni aqui, o nome dele é Lolita Fru Fru. Agora, me fala uma coisa. Os americanos ficam todos deslumbrados quando vê a sua coleção, né? É porque eu acho que a gente traz pra América a cor, né? Então, o nome dessa exposição aqui que eu trouxe é The Power of the Colors. Porque nós, brasileiros, a gente é full of colors, não é? Não é só assim na questão de usar roupa colorida. We are very colorful in spirit. And that's the symbolic of the orishas. The colors, the elements, the symbols, the energy. I think that os americanos, eles ficam fascinados porque a gente traz de dentro, de dentro pra fora. É isso que você tenta passar pra sua confecção quando você tá elaborando uma roupa? Exatamente. É isso que eu tento passar e de uma forma que eu possa deixar essa mensagem impressa na cultura americana. Inspiração pra cultura americana, como brasileira. Cris, parabéns, seu trabalho lindíssimo. Olha, todo mundo que passa por aqui, para, fica namorando as suas roupas. Parabéns pelo seu trabalho que realmente se destaca aqui. Muito obrigada, muito obrigada a todos e muito obrigada a vocês por estarem cobrindo esse evento. E uma boa noite, espero que vocês se divirtam. Tchau, agora só pra gente encerrar, qual que é o seu contato? Meu contato é www.crisbarreto.com Muito obrigada, Cris. A segunda nova via aqui em Nova Iorque foi criada.